Música Luta é essa que acontece de adaptadoria até 60 em estilo Onde alguns apresentam a festa do Corpo em Azul Ele, que representa a equipe, pede o aitinho Faça uma aluniceira Branco Música E para enfrentá-lo, no corner vermelho Representantes da equipe Arnucci recebam panteras Música Agora vai fazer! Música Lembrando vocês que essa luta vale também o título não, ok? O título não mandou. 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 O título não mandou.